E aí galerinha, beleza? Yasser Gamer de volta em mais um vídeo, como vocês podem ver aqui está o William Me Essa coisa aqui E nós estamos aqui pra comemorar 4 anos de Yasser Gamer Aniversário de 4 anos, hoje dia 14 de novembro Dia 14? 14 de novembro Aniversário de 4 anos de Yasser Gamer Não, na verdade não é 14 de novembro Mas você está vendo esse vídeo, provavelmente no dia 14 de novembro ou posterior a isso Então você vai sacando e está gravando o vídeo e é 14 de novembro O que nós não estamos E viemos aqui para o que? Me diga Para comemorar cara 4 anos, você tem noção do que são 4 anos de Yasser Gamer? 4 anos de canal, é muita coisa 4 anos, é muito tempo 4 anos? 5 anos de canal 5 anos de canal 5 anos de canal 5 anos de canal Ok, depois dessa festa das palmas Mais palmas para Yasser Gamer 5 anos de Yasser Gamer 5 anos de Yasser Gamer Eu tive que dar uma paradinha Dei uma diminuída no ritmo Mas eu prometo que eu vou voltar E a gente quer agradecer a vocês por deixar o Yasser Gamer Posso agradecer a uma pessoa? Agradece Ao Fantasma da Ópera cara Coloca a foto dele aí depois Fantasma da Ópera Não fui eu que disse É, Fantasma da Ópera cara É o nosso... Comenta tudo Você não tá ligado Ele segue o fã master Como que é o nome disso aí? Tipo você é um fã muito obcecado Você é o fã número 1 Não cara Tem um nome isso aí Eu não sabia que tinha um nome Tem um nome? Tem cara Tipo é... Ah, antes É... Yasser Gamer Não cara É uma bosta né cara Que loucura Nós agradecemos todos vocês aí Todas as visualizações Todos os gosteis Todos os comentários aí Muito obrigado E pra comemorar então pra... Né... Uma coisa aí do aniversário de 4 anos Nós decidimos fazer o que Ed? Ah... Curiosidades Isso, um vídeo de curiosidades 10 curiosidades rápidas ali Bem simples Do que aconteceu aí nesses 4 anos de Yasser Gamer É... Então... Então... Dá uma conferida aí O Yasser Gamer já tem 4 anos de produção de vídeos Mas nem sempre foi nesse canal aqui que vocês estão vendo De 2010 até o final de 2012 Os vídeos eram postados no primeiro canal E só depois de janeiro de 2013 Esse canal foi inaugurado Para substituir o antigo O primeiro vídeo do canal Gravado por mim Foi um gameplay de Red Dead Redemption And The Nightmare Em 2010 Ainda com uma câmera em frente à TV Bem diferente da qualidade de hoje O canal antigo Desde sua criação em 2010 Tem pouco mais de 100 mil visualizações E um total de 83 vídeos O vídeo mais visto do canal antigo É um gameplay do jogo Poderoso Chefão 2 Com quase 16 mil visualizações O vídeo mais assistido do canal até hoje Foi o Top 10 Mortos mais marcantes dos games Com 65 mil visualizações 1.300 likes E 1.000 comentários Desde que esse segundo canal foi aberto Já foram postados 173 vídeos Com esse aqui são 174 Mais do que o dobro do antigo canal Praticamente no mesmo intervalo de tempo Sendo que a maioria deles é de gameplays Unboxings e trailers Todos os vídeos somam um total De mais de 275 mil visualizações 6.600 likes 3.300 comentários E já passamos os 5.000 inscritos Uma coisa bastante surpreendente Se você somar todos os minutos assistidos De todos os vídeos desse canal O tempo gasta de aproximadamente 3 anos O número de visualizações de 2014 até agora Equivale a 17 vezes O número de visualizações de 2013 Cerca de 12% do público do canal É do sexo feminino Tá bem abaixo da média hein Cadê as mulheres Para representar o público feminino aqui do canal? E esse foi o vídeo de curiosidades Espero que vocês tenham gostado Foram 10 curiosidades simples E é isso aí Muito... Muito progresso Pro Acer Gamer Dê tudo certo Mais likes Mais comentários Que vocês continuem assistindo os vídeos Sim Que vocês continuem gostando dos vídeos Compartilhando os vídeos Cada vez melhores Isso ajuda bastante a gente né Obviamente Obviamente E a gente espera então Que cada vez mais Acer Gamer Tenha mais visualizações Mais inscritos Mais progresso E com isso a gente consiga até Melhorar o canal A gente já comprou um tripé Vocês não tão vendo mas a gente tá gravando aí É a gente também tem vários planos Pra incrementar o... Pro vídeo ficar melhor A questão do áudio A câmera a gente já deu uma melhorada boa Não, a gente tem uma qualidade de imagem razoável A gente comprou um tripé agora Tudo que tá faltando por enquanto É o microfone Que a gente vai tentar conseguir O mais rápido possível né E aí o Acer Gamer Vai tá meio... Completo ali pra... Fazer um vídeo com qualidade boa É isso aí então galera Esse foi o nosso vídeo de aniversário aí Pra avisar pra vocês Esse aniversário de 4 anos do Acer Gamer Que tenham muitos anos pela frente E... Bom, é isso aí que a gente tinha pra falar Não tem mais né A gente já fez uma festa aqui É uma festa É isso aí então Valeu Muito obrigado Fui! Então é isso aí Isso era tudo que a gente tinha pra falar Esses são... Os 4 anos de Acer Gamer Vai pra cá os outros não vê pô Hã? Vai pra cá mano os outros não vê Porra dá pra ver Eu não tô com a minha cabeça Vai então Vai então Vai ser atrapado aqui Isso que é a graça Isso! A graça Não tem tchan 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 Tá ligado com as buscas pô Eu falo poupa e não falo outra coisa Poupa? Poupa É poupa 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 cara Que desgraça